Meu objetivo é elaborar uma sequência de ensino com base nos pressupostos do ensino de ciências por investigação, assim sendo meu trabalho uma proposição, não vou aplicá-lo. Vou discutir sobre as partes dessa sequência e também ela será submetida a uma avaliação conforme uma ferramenta de análise por parte de uma pesquisadora. Minha dúvida está na parte da classificação da pesquisa. Seria de natureza básica, abordagem qualitativa e propositiva, porque não vou aplicar. E quanto aos objetivos, seria uma pesquisa descritiva? Bom, vamos lá. Eu estou em vias de concluir o meu trabalho de conclusão de curso e o meu trabalho de conclusão de curso da segunda pós-graduação que eu estou fazendo também envolve uma proposição. Também é na área de ensino de ciências, mas na área de história das ciências, em que eu também apresento ali uma proposição no capítulo final, que é uma sequência didática que não vai ser aplicada. Para fins de graduação, eu poderia até pensar numa pesquisa exploratória. Então, se você pegar o livro do Gil, Antônio Carlos Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa, se não estiver muito enganado, seria uma pesquisa dentro do que ele coloca. Exploratória, descritiva, explicativa. Tem uma live de uma hora e meia só falando sobre tipos de pesquisa. Mas eu classificaria a tua pesquisa como uma pesquisa exploratória, em que você vai explicar, você vai explorar ali bem a questão do ensino com base na investigação, o pressuposto metodológico, vai construir a sua sequência didática e vai propor para fazer isso. Eu colocaria dessa forma. Algo a complementar, Fábio? Não, quando eu faço esse tipo de pesquisa, eu só achei engraçado que as pessoas não devem estar entendendo. No meu TCC, o professor Ivan, também a gente é meio cabeçudo, a gente inventa de estudar, às vezes, e ele está fazendo mais uma pós-graduação, além do mestrado e doutorado, é mesmo o que você ouviu. Não é o que ele está ajudando ninguém, ele está falando do dele mesmo, só o comentário. É, porque o caso do Emerson é muito semelhante ao meu. É muito semelhante, e é uma pesquisa exploratória, ponto. Tá, fechou aí. A Marina está perdida na parte da escrita e na leitura. É, Marina, aí é questão da organização. Eu poderia dizer para você o seguinte, olha, dentro do módulo Ninja, tem uma aula só sobre isso, em que você vai aprender a pesquisar, selecionar, para depois passar a parte para o papel, porque não adianta você fazer os dois ao mesmo tempo, é a mesma coisa aqui que o Luciano está falando. Ele lê e não consegue escrever. Aí é questão de método, né? Que é exatamente o que a gente ensina no TCC Agora Vai, que não adianta realmente você escrever, você ler, ler, ler um monte de coisa, e não conseguir desenvolver a ideia. Por isso que tem o esqueleto, por isso que tem a estrutura, tem a organização. Conforme você vai lendo, você vai transcrevendo as partes que interessam, para depois, depois você fazer a leitura. Mas, enfim, não dá para eu explicar isso em três minutos, né? Então, por isso que é importante ter a questão do método para a leitura do método para a escrita.